Música Após quatro meses em fase de regularização, a prefeita Eliane Nunes esteve em Belém na última sexta-feira, dia 24 de maio, reunida com o presidente do IGPREV, Alain Moreira, para receber em mãos a certidão negativa emitida pela instituição que habilitará o município a receber investimentos estaduais e federais. Foi uma iniciativa extremamente relevante do município de Itaituba regularizar a sua situação perante a Previdência do Estado do Pará, o que renova o compromisso da administração no sentido de manter-se absolutamente quitte com a Previdência. Esse compromisso não é só com a Previdência do Estado, mas também com os servidores estaduais que são cedidos para o município por conta da municipalização do ensino e que tem todos os seus recolhimentos previdenciários regularizados através da assinatura dos termos de parcelamento de dívidas previdenciárias que culminam hoje com a emissão da certidão de regularidade previdenciária. O presidente fala de iniciativas que vão integrar ações do Instituto no município. O Instituto de Previdência hoje tem um projeto de descentralização do atendimento. Então essa descentralização ocorre através da distribuição de terminais de autoatendimento. Nós estamos iniciando essa ação, nós já estamos em fase final de configuração desses equipamentos e juntamente com a Prefeita nós estamos organizando a disponibilização e os locais específicos para que esses terminais sejam recebidos pela administração municipal. A Prefeita Eliane Nunes se descontente por mais uma conquista pelo povo de Itaituba que ficou há mais de sete anos sem essa certidão. Nós ficamos felizes com esse momento, é importante para a gente, é importante para os servidores e felizes ainda mais com a possibilidade de termos o IGPREV mais próximo de nós através de uma implantação de sistema no município de Itaituba. Estamos conversando sobre isso, certamente em pouco tempo nós vamos ter esse atendimento ali como região Tapajós, o atendimento do IGPREV mais próximo do povo do Tapajós. A gente agradece, agradece ao doutor Alain pelo empenho e hoje Itaituba pode se dizer adplente junto ao IGPREV. e aí E aí E aí E aí E aí Tchau.